Em comum acordo, mas o termo técnico não é esse, eu uso o Nero do Ministério nas próximas horas. Foi realmente um divórcio consensual, porque acima de mim, como presidente, e dele como ainda ministro, está a saúde do povo brasileiro. A vida, para todos nós, está em primeiro lugar. A questão do coronavírus se abate sobre todo o mundo e cada país tem as suas especificidades. Mas, como bem disse, o chefe da OMS, o Brasil não é diferente. Como presidente da República, eu coordeno 22 ministérios. E na maioria das vezes, o problema não está afeto apenas a um ministério. Quando se fala em saúde, fala-se em vida, a gente não pode deixar de falar em emprego. Porque uma pessoa desempregada, ela será mais propenso a sofrer problemas de saúde do que uma outra empregada. E desde o começo da pandemia, eu me dirigi a todos os ministros e falei da vida e do emprego. É como um paciente que tem duas doenças. A gente não pode abandonar uma e tratar exclusivamente outra. Sabemos das interpretações que fazem a respeito daquilo que se fala. A interpretação depende da linha editorial ou daquele repórter. Sempre falamos em vida e em emprego. Nunca emprego e economia de forma isolada. Nunca. Desde o começo, eu busquei levar uma mensagem de tranquilidade. O clima quase de terror se instalou no meio da sociedade. Isso não é bom. Porque uma pessoa que vive sob tensão, num clima de histeria, é uma pessoa que está propensa a adquirir novas doenças ou agravar aquelas que ela já tem. Entendemos perfeitamente a gravidade da situação. Gostaríamos que ninguém perdesse a vida, não só por essa, não por causa nenhuma, que a vida, quando chega ao seu final, a morte toca a todos nós. Eu tenho uma mãe com 93 anos de idade, está bastante idosa, com algumas comorbidades. E espero que ela viva por muito tempo. Ao longo desse tempo, é direito do ainda ministro defender o seu ponto de vista como médico. E a questão de entender também a questão do emprego não foi da forma que eu achava, como chefe do executivo, que deveria ser tratada. Não condeno, não recrimino e não critico o ministro Mandetta. Ele fez aquilo que, como médico, ele achava que devia fazer. Ao longo desse tempo, a separação cada vez mais se tornava uma realidade, mas nós não podemos tomar decisões de forma que o trabalho feito por ele até o momento fosse perdido. O que eu conversei ao longo desse tempo com o oncologista doutor Nelson, ao meu lado, foi fazer com que ele entendesse a situação como um todo, sem abandonar, obviamente, o principal interesse, a manutenção da vida. Mas sem esquecer que, ao lado disso, tínhamos outros problemas. Esse outro é a questão do desemprego. que, cada vez mais, nós vemos que são claros no nosso país. Junto com o vírus, veio uma verdadeira máquina de moer empregos. As pessoas mais humildes começaram a sentir primeiro o problema. Essas não podem ficar em casa por muito tempo. Então, não é aquilo que te gostaria de fazer, é aquilo que pode ser feito. Nós não poderemos prejudicar os mais necessitados. Eles não têm como ficar em casa por muito tempo sem buscar só alimento. E os primeiros que sofreram com isso foram os informais. Na ordem, 38 milhões no Brasil. Os empregos com carteira assinada, estamos vendo também, como temos conversado com toda a sociedade, cada vez mais, estão sendo destruídos. Se chegar a um nível tal, o que nós não queremos, é que a volta da normalidade, além de poder demorar muito, outros problemas aparecerão. Nós nos preocupamos para que essa volta à normalidade chegue o mais breve possível. Então, antes mesmo de outras providências, nós tomamos várias medidas. Entre elas, uma das mais importantes é o auxílio emergencial para, exatamente, os informais e assemelhados. então, o governo não abandonou em momento nenhum os mais necessitados. E o que eu conversei com o doutor Nelson é que gradativamente nós temos que abrir o emprego no Brasil. Essa grande massa de humildes não tem como ficar preso dentro de casa. e o que é pior quando voltar não ter emprego. E o governo não tem como manter esse auxílio emergencial ou outras ações por muito tempo. já se gastou aproximadamente 600 bilhões de reais. E podemos chegar a um trilhão. Sei e repito que a vida não tem preço. Mas a economia, o emprego tem que voltar à normalidade. Não o mais rápido possível, conversado com o doutor Nelson. mas ele tem que começar a ser flexibilizado para que exatamente não venhamos a sofrer mais com isso. Nós todos, poder executivo, poder legislativo, decisões do judiciário, tem que ser essas decisões com muita prudência. O governo não é um uma fonte de socorro eterna. Em nenhum momento eu fui consultado sobre medidas adotadas por grande parte dos governadores e prefeitos. Tenho certeza que eles sabiam o que estava fazendo. O preço vai ser alto. Tinham que fazer alguma coisa. Tinham. Mas se, porventura, exageraram, não bote essa conta, não no governo federal, não bote essa conta, mais essa conta, nas costas do nosso sofrido povo brasileiro. não queremos aqui criar qualquer polêmica com outro poder. Todos eles são responsáveis pelos seus aços e como eu sou como chefe do executivo. Não furtarei a minha responsabilidade. Decisões sou obrigado a tomar. porque sempre tenho dito, dada a minha formação militar, pior que uma decisão mal tomada é uma indecisão. Jamais pecarei por omissão. Esse é o ensinamento que eu tive na minha carreira militar. Essa será a minha linha de atuação. Montamos um governo diferente dos montados anteriormente que tem dado resultado. Estávamos praticamente voando no final do último trimestre. tudo estava indo muito bem. O Brasil tinha tudo para dar certo num curto espaço de tempo. Esse dar certo agora acontecerá num tempo mais ampliado. Onde eu apelo para os demais outros poderes. A responsabilidade não é só minha. É de todos nós. os excessos que alguns cometeram que se responsabilizem por eles. Jamais eu mandaria o meu as minhas forças armadas prender quem quer que seja que estivesse nas ruas. Jamais eu como chefe do executivo vou retirar um direito constitucional de ir e vir seja qual for o cidadão. devemos tomar medidas sim para evitar a proliferação ou a expansão do vírus mas pelo convencimento e com medidas que não atinjam a liberdade e as garantias individual de qualquer cidadão. jamais cercearemos qualquer direito fundamental de um cidadão. Quem tem poder de decretar estágio de defesa ou de sítio depois de uma decisão obviamente do parlamento brasileiro é o presidente da república e não o prefeito ou o governador. O excesso não levará à solução do problema muito pelo contrário se agravará e como venho dizendo desde há muito eu tenho certeza tenho uns amigos aqui da da MB só de medicina brasileira que o remédio para curar um paciente não pode ter um efeito colateral mais danoso do que a própria doença. Então o governo federal o presidente da república tem uma visão mais ampla de cada ministro de per si esse é o nosso trabalho essas são muitas vezes as decisões que nós somos obrigados a tomar os problemas acontecem na vida de todo mundo e devemos buscar a melhor maneira de solucioná-la. Então nesse momento além de agradecer o senhor Henrique Mandetta pela sua cordialidade pela forma como conduziu o seu ministério eu também agradeço o doutor Nelson por ter aceito esse convite e ele sabe do enorme desafio que terá pela frente. que terá pela frente o senhor que terá